Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de câncer. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Câncer, traga amor para a situação. Não sei o que vocês estão passando, mas enfim. Amor. Não rispidez, não ser muito racional. Ver a situação, falar com amor. Amorosidade, né? Ah, mas estou passando uma situação muito difícil. Não tem como não ter raiva, porque de todos os envolvidos, enfim. Gente, é difícil mesmo, né? Mas você tem que ter amor pelo menos com vocês mesmo, né? Porque quanto mais coisa ruim você sente, você está se prejudicando. Você não está prejudicando o outro. Seu comprometimento está sendo testado. A gente é testado o tempo todo. E fala sobre... Se deu sua palavra, se falou que ia fazer, faça. Cumpra. Sabe? É o que falam, né? Não prometa nada se você não pode cumprir. Então, é o comprometimento. As emoções estão em alta. Tem alguma coisa aqui grande para acontecer. Câncer. Câncer. Pagem de copas. Rei de copas. Ai de copas. Eita. Quanta emoção aqui. Não sei se são sentimentos novos, tá? Que vocês estão aí sentindo. De querer coisas novas, enfim. Desejar mesmo coisas novas. A sacerdotisa. Rainha de copas. O que mais? Rei de paus. Tem bastante gente aqui, hein? Dez de ouros. Mais... O mago. Gente, é que eu sempre falo, eu leio os comentários e eu acabo falando dos vídeos. Às vezes nem foi no de vocês, tá? Eu acho que não foi mesmo. Uma pessoa falando que eu demoro muito para falar, né? Que eu estava demorando, na verdade, naquele vídeo. Pelo amor, né? Gente, é cada coisa que falam, que eu falo oi. Bom, quatro de paus. Já reclamaram de eu mostrar as cartas. Enfim. Cinco de espadas. A torre. Por isso que tem que demorar mesmo e tudo no seu tempo. Normalmente eu tiro as cartas e vou falando, mas assim... Eu estou esperando para ver o que se trata a situação. Porque talvez... Tudo lindo. Mas aí depois começa... A mensagem é algo que não é legal. Entende? Então, para não falar bobagem, é melhor esperar, né? Câncer. Quatro de espadas. Ó, vamos falar primeiro de amor, tá? E amor, gente, não é só amor romântico, tá? Casal. É amor, família, filhos, amigos. Gente, amor em tudo na nossa vida. Está ao nosso redor. São nossas conexões aqui. Nosso trabalho tem que ser feito com amor. Tem trabalho que não dá, né? Mas assim... A gente tem que pôr amor nas coisas que a gente faz também. Eu não sei do que se trata. Aqui, essa situação é uma coisa de família. Independente se é um casento, um casal. Se tem irmãos, tem mãe, tem pai. Vocês vão encaixar na situação de vocês, tá? Tem alguma coisa aqui. Eu não sei se... Que tipo de revelação é, ok? Porque senão fala... Ai, meu Deus! Está me traindo! Gente, não sei se é, de fato, uma traição. Tem alguma coisa que está escondida aqui que, assim... Alguém vai ficar sabendo. Vocês vão estar no meio. Tá? De certa forma, vocês estão no meio. Não sei se é diretamente ligado a você ou não. Tá? Me fala aqui que, assim... Essa situação que é revelada... Ela cai como uma bomba. Vai! É... É algo muito inesperado. Sempre é, né? É... Porque é revelação também. Mas... É algo, assim, que... Mexe, balança com muita gente. Com uma... Com a situação no geral. Tá? É... Vai ter pessoas aqui... Não é apoiar dizendo que vocês estão certos ou certas. São pessoas da rede de apoio. Porque tem bastante gente envolvida, tá? É... E também vem nos comentários... Ah, mas não falando o que que é. Gente, eu... Se eu tô falando que eu não sei o que que é, eu não sei. Cada um vai encaixar na sua situação. Tá? Não sei o que que é isso que tá sendo revelado. Não sei. Mas é algo que, assim... Não só choca, mas abala... É... A família. Três de paus. Alguém pedindo desculpa, perdão, não sei. Tá? Rainha de paus. Falando que tem bastante gente envolvida. Não é uma história... Ah, e só eu... E a pessoa com quem eu convivo. Tem mais gente aqui. Três de copas. Três de ouros. Nossa, gente. Falta só três de espadas. E a temperança. Muito bem. Olha. Cavaleiro de paus. Alguém vai ter que tomar uma atitude aí. Ah, é uma traição sim. Tá, tá. Você quer ouvir que é uma traição? É. Tá? Pode ser. Uma traição. Mas eu não sei que tipo de traição é, né, gente? Traição não é só romântica. É a traição em várias coisas. Ah, alguém foi lá, o meu irmão fez alguma coisa e... Nossa, isso foi, assim, uma facada nas costas. Entenderam? Uma traição. Câncer. Então, assim, não sei se tá acontecendo, se ainda vai vir, porque cada um está num momento diferente. Algo aqui vem, acontece pra... Enfim, é revelado um acontecimento, algo que tava escondido, mas algo que vem pra abalar, pra mexer, que vai ferir algumas pessoas, que não vai ser legal. Vai exigir muita paciência pra lidar com a situação, ponderação, pra alguns, compreensão. Porque, assim, pode ser que alguém errou, peça desculpas, mas pode ser que não, né? Vai exigir que alguém tome uma atitude. Por isso que as emoções estão em alta, né? Traz amor, traga amor pra situação. Veja, não é só ver, desculpa o barulho, tá, gente? Começa aí, a gente não espera, né? Ninguém programa, ninguém avisa. Trazer amor é... Por isso que eu falei, compreensão. Tentar compreender. Tem coisa que é incompreensível, mas, assim... Tem coisa que não tem justificativa. Mas... É melhor você tratar com amorosidade, com carinho, do que ser ríspido e ríspido. E daí, de repente, tomar uma atitude que você pensa, nossa, não devia ter feito daquele jeito. Então, assim... Calma, né? Calma pra ver os lados. Calma pra ver os lados. Calma pra ver os lados. presta atenção mesmo antes de agir de falar tenha certeza né, porque é o que eu disse, muita coisa né, vem à tona é um é alguma coisa que realmente tava escondido, tava sendo feitas escondidas, algo vem à tona a casa o corte o urso a cruz e os pássaros olha, tem muita conversa aqui, tá, vocês e outras pessoas, enfim tenta analisar, parar pra ouvir de verdade, sabe porque tem gente que ouve só o que quer só os pontos que quer então ouça, tá, com atenção não sai tomando qualquer atitude de qualquer jeito, não é uma revelação, gente e essa revelação vai abalar muitas pessoas aqui da família, tá envolvidos, envolvidas aqui ter a paciência né, esperar não é nem esperar pensar antes de tomar as atitudes tá, não fazer nada é, precipitadamente impulsivamente aqui fala de ter atitude mas depois que já soube tudo, né e pensou e analisou ponderação tá, câncer não sei o que que é isso é algo que vocês não estavam esperando mas assim paciência, né e tratar as coisas com carinho mesmo que não mereça o carinho mas se deem tá esse carinho de não se desgastar pra não se desgastar eu espero que faça muito sentido se inscrevam no canal curtam o vídeo compartilhem gratidão